Nos terrenos de Ranchi oferece assistência médica e cirúrgica gratuita muitos milhares de pobres da Índia. Ranchi situa-se a 610 metros acima do nível do mar, seu clima é ameno e uniforme. O terreno, com área superior a 100 mil metros quadrados margeando uma grande lagoa que serve ao banho e a natação, inclui um dos melhores pomares da Índia, 500 árvores frutíferas de mangas, tâmaras, goiabas, lexias e jacas. A biblioteca de Ranchi contém numerosas revistas, e um milhar de volumes em inglês e bengali, doados por ocidentais e orientais. Há uma coleção de todas as escrituras do mundo. Um museu bem organizado exibe pedras preciosas, e espécies mesarqueológicos, geológicos, e antropológicos troféus, em sua maior parte, trazidos de minhas andanças pela variada terra do Senhor. Escolas secundárias com as mesmas características de internato, e de treinamento em yoga, filiais de Ranchi, foram abertas, e estão agora em pleno florescimento. São elas, Yogoda Cezangavidya Pit, escola, para meninos, e rapazes em Lakshmanpur, em Bengala, e a escola secundária, e Eremitérios em Malishak, em Midriapuri, Bengala. O imponente Yogoda Mat, Ashiron, em Dakshineswar, de fronte ao Ganges, foi consagrado em 1938. Situado apenas a alguns quilômetros ao norte de Calcutá, o Eremitérios oferece um porto de paz aos habitantes da cidade. O Matendakshineswar, é o centro diretor da Sociedade Yogoda Satsanga, IS, e de suas escolas, centros, e achirãos em várias regiões da Índia. Esfilia-se legalmente a cede internacional, Self-Realization Fellowship, SRF, em Los Angeles, na Califórnia, e Estados Unidos da América. As atividades de Yogoda Cezangas Society incluem a publicação do periódico trimestral Yogoda Magazine, e as remessas quinzenais de lições IS e SRF aos estudantes em todas as regiões da Índia. Estas lições dão instrução detalhada sobre os exercícios de tensão, e relaxação, e sobre as técnicas de concentração, e de meditação. Sua prática fiel constitui o fundamento essencial à instrução superior em Kriya Yoga, dada em lições subsequentes a estudantes qualificados. As atividades de IS, educacionais, religiosas, humanitárias, exigem o serviço, e a devoção de muitos professores, e trabalhadores. Não menciono seus nomes aqui por serem muito numerosos, mas, em meu coração, cada um tem um nicho resplandecente. O Sr. White fez muitos amigos entre os jovens de Ranchi, vestindo um simples dote, conviveu durante algum tempo com eles. Em Bombaim, Ranchi, Calcutá, Serampore, em todos os lugares onde esteve, meu secretário registrava num diário de viagem as suas aventuras, com o talento da descrição vívida. Certa noite, fiz-lhe uma pergunta. Dick, qual é sua impressão da Índia? De paz, disse ele, pensativo. Sua aura racial é de paz. Capítulo 41, Ídolo na Índia Meridional Você é o primeiro ocidental, Dick, a entrar neste santuário. Muitos outros tentaram fazê-lo, em vão. Ao ouvir minhas palavras, o Sr. White pareceu surpreendido, e depois satisfeito. Acabávamos de sair do belo templo de Chamungue, lias colinas de cujas alturas se contempla a Missouri, na Índia Meridional. Ali havíamos nos curvado ante os altares de ouro, e prata da deusa Chamungue, divindade padroeira da família dos Rajas de Missouri. Como lembrança desta honra singular, disse o Sr. White, embrulhando cuidadosamente algumas pétalas de rosa, sempre conservarei estas pétalas, abençoadas pelo sacerdote com água de rosas. Meu companheiro, e eu passávamos o mês, de novembro de 1935, como hóspedes do estado de Missouri. O herdeiro do Marajá, sua Alteza Uyuyo Varaja, Sarsiri Krishna Narasim Garajaya, convidara meu secretário, e a mim para visitarmos seu reino culto, e progressista. Durante a quinzena anterior, eu falara, na cidade de Missouri, a milhares de cidadãos, e estudantes, no auditório oficial, na escola universitária do Marajá, e na faculdade de medicina. E fizera três conferências públicas em Bangalore, na escola secundária nacional, na escola superior, e no auditório Chetion de 3 mil pessoas se reuniram. Se os atentos ouvintes deram crédito à imagem vivaz que tracei dos Estados Unidos, não o sei, mas os aplausos sempre foram mais sonoros quando falei dos benefícios mútuos que derivariam do intercâmbio do que existe de melhor na civilização do Oriente, e do Ocidente. O Sr. White, e eu descansávamos agora, na paz tropical. Seu diário de viagem contém o seguinte relato de suas impressões de Missouri. Muitos instantes de arrebatamento tivemos ao contemplar, quase absortos, a sempre cambiante tela do pintor divino, estendida pelo firmamento, pois somente o pincel de Deus, é capaz de produzir cores que vibram com o frescor da vida. Essa juventude de cores se perde quando um homem procura imitá-lo com meras tintas, pois o Sr. recorre a um meio mais singelo, e eficiente, nem olhos nem corantes, mas simples raios de luz. Atira ele um borrão de luz aqui, e surgem reflexos do vermelho, agita seu pincel novamente, e a corte inge-se gradativamente de alaranjado, e ouro, a seguir, impulsiva, e penetrantemente, ele apunhala as nuvens com uma pincelada de púrpura que deixa um anel, ou franja escarlate gotejando da ferida, e assim, ele continua sem pausas, de madrugada, e ao crepúsculo. O seu jogo, sempre cambiante, sempre novo, sempre vivo, nenhuma reprodução, nenhum modelo, nenhum matiz, é sempre o mesmo. A beleza das transformações do dia para a noite, e da noite para o dia, na Índia, não tem paralelo em nenhuma outra parte do mundo. O céu apresenta-se, frequentemente, como se Deus houvesse retirado todas as cores de sua paleta, e as houvesse atirado, num gesto poderoso, e caleidoscópico, pelo firmamento afora. Devo relatar o esplêndor de uma visita, à luz das primeiras estrelas, à enorme represa de Krishna Rajasagar, a 19 quilômetros da cidade de Missouri. Iogananda, e eu alugamos uma perua, e acompanhados por um mocinho, que faria às vezes de ajudante de mecânico, ou substituto da bateria, partimos por uma suave estrada de terra, exatamente quando o sol se punha, espremido no horizonte como um tomate maduro. Nosso trajeto nos levou, passados os infalíveis campos quadrangulares de arroz, a cruzar uma plantação de acolhedoras figueiras de bengala, entre coqueiros altíssimos, a vegetação era, de todos os lados, tão densa quanto uma selva. Chegando ao alto de uma colina, contemplamos a represa, um imenso lago artificial onde se refletiam as estrelas, as palmeiras, e o arvoredo de suas margens, circundavam na belos jardins terranciados, e fileiras de lâmpadas elétricas. Ao pé da barragem da represa, vimos um deslumbrante espetáculo, fontes parecidas a gêiseres, cujas águas coloridas recordavam jorros de tintas brilhantes, cascatas esplendidamente azuis, vermelhas, verdes, e amarelas, e majestosos elefantes de pedras guichando água. A represa, suas fontes luminosas lembravam-me esta Feira Mundial de Chicago, em 1933, destaca-se, por sua modernidade, numa veneranda terra de campos de arroz, e gente simples. Os indianos nos deram uma acolhida tão carinhosa que, receio, será necessário mais que o meu poder, e veemência para levar o Gananda de volta aos Estados Unidos. Outro raro privilégio, meu primeiro percurso em elefante. Ontem, o Yu Yu Varah já nos convidou, em seu palácio de verão, a dar um passeio no dorso de um de seus elefantes, um enorme animal. Subi por uma escadinha que se destina a trepar até a Oda, cela em forma de caixa, revestida por um acolchoado de seda, e adiante. Aos trancos, e barrancos, sacudido de todo jeito dentro da caixa, conforme as depressões do terreno, excessivamente emocionado para exclamações, ou preocupações, mas agarrando-me com todas as forças para conservar a própria vida. A Índia Meridional, rica em ruínas históricas, e arqueológicas, é uma terra de encanto definido, e, contudo, indefinível. Ao norte de Missouri situa-se Iderabá, pitoresco altiplano cortado pelo caudaloso rio Gudavari. Encontram-se ali planícies extensas, e férteis, as belas montanhas azuis, ou nigeris, e regiões com estérias colinas de pedra calcária, ou de granito. Longa, e colorida, é a história de Iderabá, começando há 3 mil anos sob o domínio dos reis Andra, e continuando sob as dinastias indus até 1294 d.C., quando a região passou a uma linhagem de governantes muçulmanos. A mais empolgante exposição de arquitetura, escultura, e pintura de toda a Índia localiza-se em Iderabá, nas antigas cavernas de rocha esculpida, de Elora, e a janta. Em Elora, o Cailasa, enorme templo monolítico, possui figuras entalhadas de deuses, de homens, e animais, nas estupendas proporções de um Michelangelo. A janta, é ceia de 20, e 5 mosteiros, e 5 catedrais, todos escavados na própria rocha, e sustentados por extraordinárias colunas, em cujos afrescos, artistas, e escultores imortalizaram seu gênio. Embelezam a cidade de Iderabá, a Universidade de Osman, e a imponente mesquita Meca Masjidon de 10 mil muçulmanos se reúnem para a oração. O estado de Missouri, a mais de 900 metros acima do nível do mar, tem numerosas, e densas florestas tropicais, morada de elefantes selvagens, leões, ursos, panteras, e tigres. As duas cidades principais, Bangalore, e Missouri, são limpas, e atraentes, com muitos parques, e jardins públicos famosos. A arquitetura, e a escultura da Índia, atingiram sua maior perfeição em Missouri, sob o patrocínio dos reis hindus dos séculos 11 ao 15. O templo em Belur, uma obra-prima do século 11, completado durante o governo do rei Vishnu Vardarna, é insuperável, em qualquer parte do mundo, pela delicadeza de detalhes, e estatuar exuberante. Os éditos inscritos na rocha, encontrados na região norte de Missouri, datam do século 3 antes de Cristo. Recordam, luminosamente, o rei Ahsoka cujo vasto império incluía a Índia, o Afeganistão, e o Belo Cristão. Gravados em vários dialetos, os sermões na rocha de Ahsoka testemunham o notável índice de instrução alcançado em sua época. O édito na rocha número 13 condena as guerras, nada considerem como verdadeira conquista, só a religião o é. O édito na rocha número 10 declara que a legítima glória do rei depende do progresso moral que lhe ajuda seu povo a atingir. O édito número 11 define a autêntica dádiva como sendo, não os bens, mas o bem, a difusão da verdade. No édito número 6 o querido imperador convida seus súditos a discutirem os negócios públicos com ele a qualquer hora do dia, ou da noite, acrescentando que, pelo desempenho fiel de seus deveres monárquicos, ele estava resgatando a dívida que tinha para com seus companheiros, os homens. Ahsoka era neto do temível Chandragupta Maure que destruiu as guarnições militares deixadas na Índia por Alexandre, o Grande, e derrotou o exército macedônico invasor chefiado por Celéuco em 305 a.C. Chandragupta recebeu, então, em sua corte em Patalputra o embaixador grego Megasthenes, que nos deixou de inscrições da Índia feliz, e empreendedora de sua época. Em 298 a.C., o vitorioso Chandragupta entregou as rédeas do governo da Índia a seu filho. Viajando para o sul do país, Chandragupta passou os últimos 12 anos de sua vida como um asceta sem dinheiro, buscando a experiência de Deus numa caverna rochosa em... Savanabella Gola, hoje um santuário de Missouri. A mesma região ostenta a maior estátua do mundo, cinzelada no imenso seixo rolado, pelos Jainas, em 983 d.C., em honra do sábio Gomatessuara. Relatos interessantes foram minuciosamente registrados pelos historiadores, gregos, e outros, que acompanharam Alexandre em sua expedição à Índia, ou seguiram-no depois. As narrativas de Ariano, Deodoro, Plutarco, e do geógrafo Estrabão, traduzidas ao inglês pelo Dr. J. W. McGrindley, lançaram um raio de luz na história antiga ela-índia. O aspecto mais admirável da fracassada invasão de Alexandre foi o profundo interesse que ele demonstrou pela filosofia hindu, e pelos siogues, e santos, encontrados intermitentemente, cuja companhia ele buscava com ansiedade. Pouco depois de chegar o guerreiro ocidental a Taxila, na região norte da Índia, enviou Onesicritos, discípulo da escola helênica de Diógenes, à procura de um grande Saminiás de Taxila, Dandamis. E salve, ó mestre dos brahmanes! Disse Onesicritos, depois de encontrar Dandamis em seu retiro na floresta. O filho de Deus, do poderoso Zeus, Alexandre, soberano senhor de todos os homens, solicita a sua presença. Se consentir, ele o recompensará com grandes dádivas, se recusar, ele lhe cortará a cabeça. O iogue recebeu com toda calma este convite absolutamente compulsório, e não fez mais que erguer a cabeça de seu leito de folhas. Eu também sou filho de Zeus, se Alexandre o é, comentou ele. Nada quero do que pertence a Alexandre, pois estou contente com o que tenho, enquanto observo que ele vagueia, errante com seus homens, através de mares, e terras, sem nenhum proveito, e nunca põe fim às suas andanças. Vá, e diga a Alexandre que Deus, o Supremo Rei, jamais é o autor de erros insolentes, mas o Criador da luz, da paz, da vida, da água, do corpo humano, das almas. Ele recebe todos os homens quando a morte os libera, e não está sujeito, em absoluto, a doença fatal. Unicamente ele é o Deus de minhas homenagens, que abomina o assassínio, e não incita guerras. Alexandre, não é nenhum Deus, uma vez que deverá provar o gosto da morte, continuou o sábio, com tranquilo desdém. Como pode alguém como ele ser o senhor do mundo, quando ainda não conseguiu se instalar no trono do domínio interno do universo? Nem entrou vivo ainda na região dos mortos, nem mesmo conhece o percurso do sol sobre vastas nações da terra. Muitas nem sequer ouviram o seu nome. Após este castigo, sem dúvida, o mais cáustico dos que investiram contra os ouvidos do senhor do mundo, o sábio acrescentou ironicamente, se os domínios atuais de Alexandre não são bastante espaçosos para os seus desejos, que lhe atravesse o Ganges, ali encontrará um país capaz de sustentar todos os seus homens. As dádivas que Alexandre promete são inúteis para mim, continuou Dandamis. O que eu aprecio, e tem real valor são árvores, que constituem o meu abrigo, plantas viciosas que me fornecem o alimente, diário, e água que me sacia a sede. Bens acumulados com preocupação, e ansiedade tendem a revelar-se ruinosos aqueles que os ajuntaram, produzindo somente a tristeza, e a vergonha que afligem tantos homens não iluminados. Quanto a mim, deito-me sobre folhas na selva, e nada possuindo para guardar, fecho os olhos em sono tranquilo, a passo que, se tivesse algo de valor para o mundo, esse peso me tiraria o sono. A terra me fornece tudo o que preciso, semelhante a mãe que amamenta o filho. Vou onde quero, não onerado por cuidados materiais. Se Alexandre me cortar a cabeça, não poderá também destruir minha alma. Minha cabeça, então silenciosa, e meu corpo, como um traje rasgado, permanecerão na terra, donde seus elementos químicos foram extraídos. Eu, então, vindo a ser espírito, subirei a Deus. A todos nós ele enclausurou na carne, e nos colocou na terra para verificar se, aqui embaixo, viveríamos em obediência aos seus mandamentos, e ele nos exigirá, a partirmos daqui, a prestação de contas de nossas vidas. Ele é o juiz de todo o mal praticado, os queixumes do oprimido ordenam a punição do opressor. Deixe que Alexandre aterrorize com ameaças os homens que ambicionam riquezas, e temem a morte. Contra os brahmanês, suas armas são inofensivas, nós nem amamos o ouro nem receamos a morte. Vá, pois, e diga a Alexandre isto, Dandamis não precisa das suas ninharias, e por isso não irá. E se Alexandre quer alguma coisa de Dandamis, que venha a ele mesmo até aqui. Onesicritos transmitiu devidamente a mensagem, Alexandre ouviu-a com atenção concentrada, e sentiu, mais forte que nunca, o desejo de ver Dandamis, reconhecendo neste, apesar de velho, e nu, alguém que lhe era superior, o único antagonista invenciva do conquistador de numerosas nações. Alexandre convidou, para virem a Taxila, vários ascetas brahmanes, famosos por sua habilidade em responder a questões filosóficas com sabedoria de oráculo. Plutarco dá uma relação dessas escaramuças verbais, o próprio Alexandre formulou todas as perguntas. Quem são mais numerosos, os vivos, ou os mortos? Os vivos, pois os mortos não existem. Quem dá nascimento aos maiores animais, o mar, ou a terra? A terra, pois o mar, é somente uma parte dela. Qual é a mais inteligente das feiras? Aquela que o homem ainda não conhece. O homem teme o desconhecido. O que existiu primeiro, o dia, ou a noite? O dia, surgindo um dia antes. Esta resposta fez que Alexandre traísse a sua surpresa, o brahmane acrescentou. Perguntas impossíveis exigem respostas impossíveis. Qual o melhor modo de um homem se fazer amado? Um homem será amado se, de posse de um grande poder, não se fizer temido. Como pode um homem tornar-se um Deus? Fazendo o que é impossível que um homem faça? Que é mais forte, a vida, ou a morte? A vida, porque carrega tantos males. Alexandre conseguiu levar da Índia, como seu instrutor, um verdadeiro iogue. Este homem era Caliana, Suam Spines, chamado Calianas pelos gregos. O sábio acompanhou Alexandre a Pérsia. Em dia previamente determinado, em Susa, na Pérsia, Calanos desfez-se de seu velho corpo, subindo a uma pira fúnebre, à vista de todo o exército macedônico. Os historiadores recordam o assombro dos soldados ao observarem que o iogue não temia dor nem a morte. Nenhuma só vez ele se moveu de sua posição, enquanto era consumido pelas chamas. Antes de partir para a cremação, Calanos abraçara muitos de seus companheiros mais íntimos, mas abstivera-se de dar adeus a Alexandre, a quem o santo hindu disse simplesmente. Vê-lo-ei mais tarde, em Babilônia. Alexandre deixou a Pérsia, e, um ano mais tarde, morreu em Babilônia. A profecia do guru indiano fora uma declaração de eterna presença, de que ele estaria com Alexandre na vida, e na morte. Os historiadores gregos nos deixaram muitas descrições, vívidas, e inspiradoras, da sociedade hindu. A lei hindu, diz-nos a Riano, protege o povo, e ordena que nenhum só dos habitantes, sob quaisquer circunstâncias, seja escravo, mas que, gozando eles próprios de liberdade, respeitem a dos outros, concedendo-lhes igual direito. Os hindus prosseguem outro texto, nem emprestam dinheiro a juros, nem sabem como pedi-lo emprestado. É contrário aos usos estabelecidos quando o pratique uma fraude, ou dela seja vítima, por isso, eles nem fazem contratos nem exigem fiadores. A cura, segundo nos informam, era obtida por meios simples, e naturais. Refetuam-se curas mais pelo regime alimentar metódico que pelo uso de medicamentos. Os remédios mais apreciados são ungüentos, e em plastros. Todos os outros são considerados perniciosos. A obrigação de servir na guerra restringia-se aos cháteres, casta militar. Nem mesmo um inimigo, ao deparar com um lavrador trabalhando em seu campo, lhe faria qualquer mal, pois os homens da classe agrícola são considerados benfeitores públicos, e protegidos contra qualquer dano. A terra, assim garantida contra as devastações, e a pilhagem, e produzindo abundantes colheitas, fornece aos habitantes os recursos para tornar agradável a vida. Os santuários, ubicos em Missouri, lembram constantemente muitos grandes santos da Índia Meridional. Um destes mestres, Tayuman Avatar, deixou-nos o seguinte poema que é um desafio. Você pode controlar um elefante enlouquecido, pode fechar a boca do urso, e do tigre, cavalgar um leão, e brincar com uma serpente, por meio da alquimia, ganhar o seu sustento, pode vagar incógnito pelo universo, dos deuses, fazer vassalos, conservar-se eternamente jovem, pode caminhar sobre a água, e viver no fogo, mas é melhor governar sua mente, é muito mais difícil. No belo, e fecundo estado de Travancore, no extremo sul da Índia, onde o tráfego se faz em rios, e canais, o Marajá cumpre todos os anos o compromisso hereditário de espiar os picados oriundos da anexação à mão armada, em tempos idos, de vários pequeninos estados ao de Travancore. Durante 56 dias anualmente, o Marajá visita o templo, três vezes por dia, para ouvir hinos, e recitativos védicos. A cerimônia de expiação termina com o Lakshadipon, ou a iluminação do templo por 100 mil luzes. A presidência de Madras, na costa sudeste da Índia, apresenta a plana, e ampla cidade de Madras, singida pelo mar, e congeveram, a cidade de ouro, capital da dinastia palavra cujos reis governaram durante os primeiros séculos da era cristã. Na moderna presidência de Madras, os ideais de não violência do Mahatma Gandhi fizeram um grande progresso. Os gorros de Gandhi, que se distinguem por sua brancura, são vistos em toda a parte. No sul, em geral, o Mahatma efetuou muitas alterações eclesiásticas importantes para os intocáveis, e também reformas no sistema de castas. Em sua origem, o sistema de castas, formulado pelo grande legislador Manu, era admirável. Ele percebeu claramente que os homens se distinguem pela evolução natural em quatro grandes classes, os capazes de prestar serviços à sociedade através de seu trabalho braçal, ou manual, sudas, os que servem através de raciocínio, e perícia, em agricultura, comércio, intercâmbio, e negócios em geral, vai-se-as, os que possuem talento administrativo, executivo, e defensivo, governantes, e guerreiros, chátreas, os de natureza contemplativa, espiritualmente inspirados, e inspiradores, brahminhas. Declaro Mahabharata, nem nascimento, nem sacramentos, nem estudo, nem antepassados podem determinar se alguém nasceu duas vezes, isto é, nasceu brahmin. Somente o determinam caráter, e conduta. Manu ensinou que os membros de uma sociedade merecem respeito na medida de sua sabedoria, virtude, idade, parentesco ou, por último, riqueza. Homens ricos na Índia védica eram sempre desprezados se fossem avarentos, ou contrários às obras de caridade. Aos homens de grande fortuna, mas destituídos de generosidade, reservava-se uma posição social inferior. Sérios abusos surgiram quando o sistema de castas se cristalizou, através dos séculos, A Índia, nação soberana desde 1947, progride, com vagar, mas com segurança, na restauração dos antigos valores de casta, baseados unicamente na qualificação natural, e não no nascimento. Toda nação na terra luta com o karma de injustiças sociais que lhe é particular, e que deve esgotar honrosamente. A Índia, com seu espírito invulnerável, e versátil, enfrenta dignamente a sua tarefa de reformar as castas. Tão fascinante a Índia meridional, que o Sr. White, e eu, ansiávamos prolongar nosso idilho. Mas o tempo, em sua rudeza imemorial, não teve a cortesia de dilatar nossa permanência ali. Fui incluído entre os que falariam na sessão final do Congresso Filosófico Indiano, na Universidade de Calcutá. Ao término de minha visita à Missouri, tive o prazer de conversar com Sirice V. Rahman, presidente da Academia Indúdio Ciências. Este brilhante físico indiano recebeu o prêmio Nobel em 1980, por sua importante descoberta do efeito Rahman, na difusão da luz. Com um gesto de adeus relutante à multidão de discípulos, e amigos em Madras, o Sr. White, e eu empreendemos a partida. Em caminho, detivemos-nos num pequeno santuário consagrado à memória de Sadashiva Brahman, cuja vida decorreu no século XVIII, repleta de milagres. Um outro, e maior santuário à Sadashiva, erigido pelo Rajah de Pudukotai, em Nerur, é um lugar de peregrinação que testemunhou muitas curas divinas. Sucessivos governantes de Pudukotai vêm conservando, como tesouro sacrosanto, as instruções religiosas que Sadashiva escreveu em 1750, para a orientação do príncipe reinante. Muitas, e estranhas histórias sobre o Sadashiva, um mestre querido, e completamente iluminado, ainda são contadas pelos habitantes das aldeias da Índia Meridional. Certo dia, viram o Sadashiva, em Samadhi, à margem do rio Kaveri, ser arrastado por uma enchente repentina. Semanas depois, descobriram-no enterrado profundamente sob espessa camada de lodo, perto de Kodumudi no distrito de Coimbatore. Quando as pás dos habitantes da aldeia lhe golpearam o corpo, o santo ergueu-se, e afastou-se, lépido. Sadashiva tornou-se um mune, santo silencioso, depois de seu guru o ter repreendido por derrotar, categoricamente, em discussão dialética, um erudito em Vedanta, mais idoso. Quando um jovem como você aprenderá a refrear a língua, comentar ao guru, a partir deste momento, com sua bênção. O guru, de Sadashiva, fosse o homem para Arnazivendra Saraswati, autor de Daravidya Pracazika, e um profundo comentarista do Taragita. Certos homens mundanos, ofendidos, porque Sadashiva, inebriado com Deus, era visto frequentemente a dançar, sem decoro nas ruas, levaram suas queixas ao erudito guru, senhor, declararam eles Sadashiva não passa de um louco. Mas para Arnazivendra, sorrindo alegremente, exclamou, ó, se ao menos os outros tivessem a mesma loucura. Manifestações numerosas, estranhas, e belas, da mão interveniente, assinalaram a vida de Sadashiva. Muita injustiça aparente existe neste mundo, mas os devotos de Deus dão testemunho dos inúmeros casos em que sua justiça foi imediata. Uma noite, Sadashiva, em Samadhi, parou junto ao celeiro de um rico chefe de família. Três criados, de sentinela contra os ladrões, ergueram suas varas para agolpear o santo. Seus braços, porém, ficaram imobilizados. Como estátuas, os braços para cima o trio permaneceu compondo um excepcional quadro vivo, até a partida de Sadashiva, pela madrugada. Em outra ocasião, o grande mestre foi rudimente forçado a participar de um serviço, por um capataz que por ali passava, e cujos trabalhadores carregavam combustível. O santo silencioso transportou humildemente a sua carga até o lugar de destino, e ali a depositou, em cima de uma enorme pira. A carga inteira de combustível incendiou-se imediatamente. Sadashiva, como Tralanga Suami, não usava roupa. Certa manhã, nu, e absorto, penetrou na tenda de um chefe tribal muçulmano. Duas mulheres gritaram alarmadas. O guerreiro, com um selvagem golpe de espada, dissipou o braço de Sadashiva. O mestre foi-se embora, como se nada houvesse acontecido. Tomado de pânico, e remorso, o muçulmano apanhou do solo o braço, e seguiu Sadashiva. O yogi, calmamente, inseriu seu braço no culto sangrento. Quando o chefe da tribo implorou, humílimo, alguma instrução espiritual, Sadashiva escreveu com o dedo na areia. Não faça o que quer, e, então poderá fazer o que preferir. O muçulmano viu-se elevado a um estado mental mais puro, e compreendeu que esse conselho paradoxal significava através do domínio do ego. Ganha-se a liberdade da alma, tão grande foi o impacto espiritual daquelas poucas palavras que o guerreiro se tornou um discípulo digno de Sadashiva. Seus conhecidos anteriores não mais o reconheceram. As crianças da aldeia expressaram, certa vez diante de Sadashiva, o desejo de assistir a um festival religioso em Madura, a 240 quilômetros de distância. O yogi fez um gesto aos pequenos para que tocassem o seu corpo. Instantaneamente, o grupo inteiro foi transportado a Madura. As crianças perambularam, felizes, entre milhares de peregrinos. Dentro de poucas horas, o yogi trouxe para casa os seus pequenos volumes, usando o mesmo simples meio de transporte. Os pais assombrados ouviram as vívidas narrativas sobre a procissão de imagens em Madura, e notaram que as crianças traziam pacotes de doces característicos daquela cidade. Um jovenzinho incrédulo zombou do santo, e da história. Por ocasião do festival religioso subsequente, realizado em Sirirangon, o mocinho acercou-se de Sadashiva. Mestre, disse ele, escarnecendo, porque não me leva ao festival em Sirirangon, como levou as outras crianças a Madura. Sadashiva aqueceu, o jovenzinho encontrou-se imediatamente entre a multidão da distante cidade. Mas, aí, quando o adolescente quis regressar, onde estava o santo? O fatigado rapazinho voltou a celular pelo método prosaico da locomoção a pé. Antes de deixarmos a Índia Meridional, o Sr. White, e eu fizemos uma peregrinação à colina sagrada de Arunachala, perto de Tiruvannay-Nalai, para nos encontrarmos com Sirirangon na Maharishi. Em seu Ashram, o sábio nos acolheu afetuosamente, e assinalou, com o dedo, uma pilha de revistas Esti, West. Durante as horas que passamos com o Maharishi, e seus discípulos, ele permaneceu silencioso, sua face amena irradiando amor, e sabedoria divinos. Para ajudar a sofredora humanidade a reconquistar seu esquecido estado de perfeição, Sirirangon ensina a formular, sem pausas, esta pergunta, quem sou eu ponto de interrogação indiscutivelmente, a grande interrogação. Rejeitando com rigor todos os outros pensamentos, o devoto cedo descobre que está se aprofundando cada vez mais em seu verdadeiro ser, e deixam de surgir os desvios, e perplexidades de outras reflexões. O iluminado sábio da Índia Meridional escreveu, dualidades, e trindades em algo estão dependuradas, sem suporte, é que nunca aparecem, encontrem em que se agarram, elas se soltam, e tombam. Existe a verdade. Quem a vê, nunca titubeia. Capítulo 42, Últimos dias com meu guru. Guruji, que alegria encontrá-lo sozinho esta manhã. Eu acabara de chegar ao Eremitério de Serampore, carregando uma oferenda aromática de frutas, e rosas. Sirirangteswar fitou-me com um olhar suave. Que pergunta quer me fazer? O mestre relanceou os olhos pela sala como se procurasse por onde fugir. Guruji, vim para a sua companhia quando eu era um jovenzinho de escola secundária, agora sou um homem feito, já com um, ou dois fios de cabelo branco. Embora o senhor me tivesse acumulado de silenciosa afeição desde o primeiro instante até o presente, já pensou que só uma vez, no dia de nosso encontro, disse eu te amo. Encarei-o, suplicante. O mestre abaixou os olhos, e o Gananda, é necessário que eu traga o gelido reino da linguagem sentimentos ardentes, guardados melhor na mudez do coração? Guruji, sei que me ama, mas meus ouvidos mortais querem ambiciosamente a confissão desse amor. Faça-se a sua vontade. Durante minha vida de casado, muitas vezes desejei vivamente ter um filho para educá-lo na senda Yogi. Quando você chegou, porém, fiquei satisfeito, em você, encontrei meu filho. Duas lágrimas límpidas marejavam dos olhos de Siri e Yukteswar. E o Gananda, eu amo, sempre. Sua resposta, em meu passaporte para o céu. Senti que, de cima de meu coração, se retirava um peso, dissolvido para sempre em suas palavras. Apesar de saber que ele não era emotivo, mas reservado em seus sentimentos, eu cismava sobre o significado de seu silêncio. Às vezes, receava ter fracassado, talvez não lhe tivesse dado completa satisfação. Era ele de natureza estranha, jamais sendo possível conhecê-lo inteiramente. Natureza profunda, e silenciosa, insondável para o mundo exterior, cujos valores, há muito tempo, ele transcendera. Alguns dias depois, falei a um grande público no Albert Hall, em Calcutá. Siri e Yukteswar consentiu em sentar-se no estrado do conferencista, com o Marajá de Santoshi, e o prefeito de Calcutá. O mestre não fez qualquer comentário ao meu discurso, durante este, porém, fitei-o de vez em quando, e ele me pareceu satisfeito. A seguir, fiz uma palestra aos ex-alunos da faculdade de Serampore. Ao encarar meus velhos colegas, e ao verem eles o seu monge alucinado, lágrimas de alegria brotaram, sem nenhuma vergonha. Meu eloquente professor de filosofia, o doutor Gonchal, adiantou-se para me cumprimentar, todos os nossos antigos desentendimentos já ao tempo, o alquimista, de Solvera. Celebrou-se o festival do solstício de inverno, em fins de dezembro, no eremitério de Serampore. Como sempre, reuniram-se os discípulos de Siri e Yukteswar, vindos de pequena, e de grande distância. Sem quirtãs devocionais, solos pela voz, doce como o néctar, de Cristoda, um banquete servido por jovens discípulos. O discurso profundo, e como o vento do mestre no pátio repleto do ashram sob as estrelas, quantas recordações. Alegres festivais de tempos idos. Naquela noite, entretanto, ia haver algo de novo. Yogananda, por favor, fale a assembleia, em inglês. Os olhos do mestre piscavam, brilhantes, ao me fazer este pedido duplamente incomum. Estarei-lhe pensando na situação de apuro em que me vi no navio, antes de minha primeira palestra em inglês. Contei a história a meus ouvintes, e com discípulos, terminando com um fervoroso tributo a meu guru. Ele me guiou infalivelmente, não só no transatlântico, concluí, mas todos os dias, durante meus quinze anos no vasto, hospitaleiro território da América. Depois de partirem os hóspedes, Sir Ian Kteswar chamou-me ao mesmo dormitório onde, uma só vez, após um festival semelhante, ele me permitirá dormir em sua cama. Naquela noite, meu guru estava sentado ali, tranquilamente, com um semicírculo de discípulos a seus pés. Yogananda, você vai partir agora para Calcutá? Por favor, volte aqui amanhã. Tenho algo a dizer-lhe. Na tarde seguinte, com poucas, e singelas palavras de bênção, Sir Ian Kteswar conferiu-me o título monástico de Paramahansa. Este título substitui formalmente o seu anterior de Soitini, disse ele, enquanto eu me ajoelhava à sua frente. Com um sorriso, pense nos esforços que teriam de fazer meus estudantes ocidentais para pronunciar Paramahansaji. Agora a minha tarefa na terra terminou, você deve continuá-la. O mestre expressou-se mansamente, com sossego, e bondade no olhar. Meu coração palpitava de medo. Por favor, envie alguém para responsabilizar-se pelo Ashirão de Kuri, continuou Sir Ian Kteswar. Deixo tudo em suas mãos. Você poderá, com sucesso, guiar o barco de sua vida, e o da organização às praias da divindade. Em lágrimas, eu abraçava seus pés, ele se ergueu, e me abençoou com amor. No dia seguinte, chamei de Ranchinho Devoto, Suami Sebanarida, e mandei o Apuri, para responsabilizar-se pelo Eremitério. Mais tarde, meu guru discutiu comigo os detalhes legais para doar seus bens. Ele queria muito impedir um possível litígio entre os parentes, após a sua morte, quanto a posse de seus dois eremitérios, e de outras propriedades que ele desejava fossem transferidas por escritura, exclusivamente para fins caritativos. O mestre tornou providências recentemente para visitar Kiderpuri, mas acabou por não ir. Amulai Ababu, um condiscípulo, fez-me esta observação. Uma tarde, experimentei um arrepio gelado de premonição. As minhas insistentes perguntas, Sir Ian Kteswar apenas respondeu, nunca mais irei a Kiderpuri. Por um momento, ele estremeceu como criança assustada. Apego à residência corpórea, oriundo de sua própria natureza, existe em grau mínimo até nos grandes santos, escreveu Patanjali. Em alguns dos discursos de meu guru sobre a morte ele se habituara a acrescentar. Assim como um pássaro, há longo tempo habituado à gaiola, hesita em abandoná-la, quando a porta se abre. Guruji, supliquei-lhe, soluçando, não me diga isso. Nunca pronunça estas palavras diante de mim. O rosto de Sir Ian Kteswar abrandou-me, com um sorriso apaziguante. Embora estivesse próximo a seu quitorgésimo primeiro aniversário, ele demonstrava saúde, e vigor. Dia após dia, banhando-me na luz solar de seu amor, inespresso, mas agudamente sentido, afastei de meu pensamento as várias insinuações que lhe fizera, relativas ao iminente abandono do seu corpo. Senhor, a Cumba Mela reúne-se este mês em Alabade. Apontei ao mestre as datas da Mela num almanac e berigali. Você quer realmente ir? Sem perceber que Sir Ian Kteswar relutava em aceitar o meu afastamento. Prossegui. O senhor viu, uma vez, a abençoada figura de Baba Ji em uma Cumba de Alababade. Talvez, nesta oportunidade, eu tenha a sorte de vê-lo. Não creio que o encontrará ali. Meu guru, então, silenciou, não desejando contrariar meus planos. Quando parti para Alababade no dia seguinte, com um pequeno grupo, o mestre me abençoou, muda, e serenamente, como sempre costumava fazer. Compreende-se que eu esquecesse o que estava implícito na atitude de Sir Ian Kteswar, porque o senhor desejava poupar-me a experiência de ser obrigado a presenciar a morte de meu guru, sem nada poder fazer. Sempre aconteceu em minha vida, por ocasião da morte de meus seres mais queridos, ter Deus disposto, piedosamente, que eu estivesse longe deles. Nossa comitiva chegou a Cumba Mela em 23 de janeiro de 1936. A multidão de quase 2 milhões de pessoas, ondulando como o oceano era um espetáculo impressionante, e, até mesmo, opressivo. O gênio peculiar do povo lindo, é a reverência inata, mesmo no mais humilde homem, do campo, pelos valores do espírito, e pelos monges, e saddos que renunciaram aos laços mundanos para buscar um coradouro divino. Impostores, e hipócritas existem, sem dúvida, mas a Índia respeita a todos por amor àqueles poucos que iluminam a terra com bênçãos sublimes. Os ocidentais que contemplaram o imenso espetáculo tiveram a oportunidade única de sentir o pulso da nação, o ardor espiritual ao qual a Índia deve sua vitalidade inesgotável, que a preservou dos assaltos do tempo. Nosso grupo passou o primeiro dia com os olhos arregalados. Milhares de peregrinos banhavam-se no sagrado Ganges para a remissão dos pecados, sacerdotes brahmanes realizavam ritos solenes de adoração, oferendas devocionais espalhavam-se aos pés de saniases silenciosos, filas de elefantes, cavalos ajaizados, e camelos vagarosos de rajipute passavam por nós, seguidos por um estranho desfile religioso de sados desnudos que agitavam seus cetros de ouro, e prata, ou suas flâmulas de sedoso veludo. A necoretas, usando apenas tangas, sentavam-se quietos em pequenos grupos, os corpos untados de cinzas para protegê-los do calor, e do frio. O olho espiritual achava-se vividamente representado em suas testas por uma pinta única de pasta de sandalo. Suatnes com os cabelos raspados apareciam aos milhares, todos carregando um bastão de bambu, e uma escudela de esmolas. Suas faces resplandeciam com a paz dos que renunciaram. Aqui, e ali, sob as árvores, ao redor de enormes piras de toras queimando, encontravam-se sados pitorescos, com os cabelos trançados formando birote no alto da cabeça. Alguns usavam barbas de mais de um metro de comprimento, crespas, e amarradas com um nó. Sentavam-se em meditação, ou estendiam suas mãos abençoando centenas de transeuntes, mendigos, marajás montados em elefantes, mulheres em saris policrômicos, com pulseiras tilintentes nos braços, e tornozelos, faquires com braços raquíticos erguidos grotescamente, bramatcha, rescarregando os suportes dos cotovelos para meditação, e humildes sábios cuja solenidade escondia sua beatitude interior. Muito acima desse alarido, ouvíamos a convocação incessante dos sinos dos templos. Em nosso segundo dia de mela, meus companheiros, e eu entramos em vários asitrãs, e choças temporárias, saudando conjonadas as figuras santas. Recebemos a benção do chefe do ramo giri da ordem dos suames, um monge magro, assético, de olhos de fogo, sorridente. Nosso grupo visitou, a seguir, um eremitério cujo guru, nos últimos nove ários, vinha cumprindo o voto de silêncio, e observando uma dieta frugívora, em um estrado no salão desse Ashiron, sentava-se um sado cego, pranashakishu, profundo conhecedor dos chastras, e extremamente reverenciado por todas as seitas. Depois que pronunciei breve discurso em iri de sobrevedanta, nosso grupo deixou tranquilo o eremitério para saudar um suame vizinho, Krishnananda, um belo monge com faces saudáveis, e ombros impressionantes. Junto a ele, reclinava-se uma leoa domesticada. Sucumbindo ao encanto espiritual do monge, não, certamente, a sua força física. O animal da selva recusa a carne, preferindo arroz, e leite. O suame ensinou a fera de pelo fovo a pronunciar a um, com um rugido profundo, e atraente, uma devota entre os felídeos. Nossa aventura seguinte, uma entrevista com um jovem sado erudito, é descrita com vivacidade no diário de viagem do Sr. Light. Viajamos no Ford, cruzando Ganges, quase junto a Foz, numa balsa que rangia, movíamos-nos devagar, como serpentes entre as multidões, e por ruelas atortuosas, trafegamos pelo local, à margem do rio, onde, segundo Yogananda, se deu o primeiro encontro de Babaji, com Sri Yukteswar, descendo do carro, algum tempo depois, caminhamos um pouco, através da espessa fumaça que se evolava das fogueiras doçados, e sobre areias escorregadias, para alcançar um aglomerado de minúsculas choças feitas de palha, e barro. Detivemos-nos em frente a uma dessas habitações temporárias, com uma pequena entrada sem porta, abrigo de Carapatri, jovem sado errante, notável por sua excepcional inteligência. Ele estava sentado de pernas cruzadas num monte de palha, de tom amarelo vivo, sua única vestimenta, e, diga-se de passagem, sua única propriedade, era um tecido ocre, pendendo, em dobras, de seus ombros. Uma face verdadeiramente divina nos sorriu, depois que penetramos de gatinhas no interior da choça, e realizamos a saudação de pronão diante dele, enquanto uma lanterna de querosene, a entrada, tremeluzia, fantástica, projetando sombras dançantes nas paredes de bambu. Os olhos do sado irradiavam felicidade, seus dentes perfeitos reluziam. Eu não pude entender suas palavras em um dia, mas seu rosto exprimia entusiasmo, amor, e glória espiritual. Ninguém poderia enganar-se quanto a sua grandeza. Imagine-se sua existência venturosa. Ele está livre do problema de vestuário, livre da avidez para alimentos variados, livre de complicações financeiras, nunca armazenando nada, não levando consigo nem dinheiro nem escudela de esmolas, sempre confiando em Deus, livre das preocupações de transporte, jamais viajando em veículos, mas caminhando pelas margens dos rios sagrados, não permanecendo em um só lugar mais de uma semana, para evitar o apego. Que modéstia de alma! Possuindo erudição invulgar sobre os Vedas, tenho o grau universitário de doutor em letras, e o título de chastre, mestre em escrituras, pela Universidade de Benares. Um sentimento sublime me penetrou enquanto estive a seus pés. Parecia uma resposta ao meu anseio de ver a Índia autêntica, a venerável, pois ele, é um representante genuíno desta terra de gigantes espirituais. Indaguei de cara Patrê sobre sua vida errante, você tem uma roupa a mais para o inverno? Não, esta é bastante. Leva alguns livros consigo? Não, ensino de memória as pessoas que me desejam ouvir. Que mais você faz? Vaguei ao longo do Ganges. Ao ouvir estas palavras tranquilas, dominou meu desejo ardente de fluir a simplicidade de sua vida. Lembrei-me dos Estados Unidos, e de todas as responsabilidades que me pesavam sobre os ombros. Não, Yogananda, pensei tristemente, por um momento, nesta encarnação, vagar ao longo do Ganges, não é para você. Quando o Sado terminou o relato de algumas de suas realizações espirituais, interroguei-o bruscamente. Você me faz estas descrições, baseado na tradição das escrituras, ou em sua experiência interior. Metade, aprendi em livros, disse ele, com um sorriso franco, e metade, por experiência. Sentamos-nos por algum tempo, felizes, em silêncio meditativo. Depois de nos afastarmos de sua santa presença, eu disse ao Sr. White, ele é um rei sentado num trono de palhas douradas. Jantamos, aquela noite, nos terrenos da mela, sob as estrelas, em pratos de folhas alinhavadas juntas por galhinhos tengos. Reduz-se ao mínimo, na Índia, a lavagem de pratos. Dois dias ainda de mela fascinante, a seguir, rumo ao noroeste, ao longo das margens do Júmina, para Agra. Mais uma vez, contemplei o Taj Mahal, em minha memória, Jitendra estava ao meu lado, admirando, reverente, aquele sonho de mármore. Depois, para o Ashirão de Suam e Keshabananda em Brindabo. Meu objetivo, ao procurar Keshabananda, relacionava-se com este livro. Nunca me esqueci do pedido de Siriyang Tesmar para que eu escrevesse a vida de Lairi Mahasaya. Durante minha permanência na Índia, aproveitava qualquer oportunidade para visitar discípulos diretos, ou parentes do Yogavatar. Registrando suas declarações em volumosos apontamentos, eu verificava datas, e fatos, colecionava fotografias, cartas antigas, e documentos. Minha pasta de informações sobre Lairi Mahasaya começou a engrossar, percebi, com espanto, que teria diante de mim um árduo trabalho de escritor. Orei para estar à altura de mim a função de biógrafo do gigantesco mestre. Muitos de seus discípulos temiam que, em relato escrito, seu guru aparecesse diminuído, ou fosse mal interpretado. Em frias palavras, dificilmente se pode fazer justiça à vida de uma encarnação divina, comentou, certa vez, para mim, Pancha Nomba Tacharya. Outros discípulos íntimos revelavam igual satisfação em guardar o Yogavatar oculto em seus corações, como preceptor e morredouro. Não obstante, consciente da predição da Lairi Mahasaya sobre sua biografia, não poupei esforços para descobrir, e confirmar fatos de sua vida exterior. Suami Keshabananda saudou calorosamente nossa comitiva, em Brindaba, em seu Ashirunkatya Amnipeit, imponente edifício de tijolos, com maciços pilares negros, circundado por um belo jardim. Introduziu-nos imediatamente na sala de recepção, cujo adorno era uma fotografia ampliada de Lairi Mahasaya. O Suami aproximava-se dos 90 anos, mas seu corpo musculoso irradiava saúde, e vigor. De cabelos compridos, barba alvíssima como a neve, olhos cintilantes de alegria, ele era, em verdade, a personificação de um patriarca. Informei-o de que desejava mencioná-lo em meu livro sobre os mestres da Índia. Por favor, conte-me algo de sua vida em anos anteriores. Mostrei um sorriso suplicante, os grandes siogues não são, geralmente, comunicativos. Keshabananda fez um gesto de humildade, quase nada que tenha importância exterior. Praticamente, minha vida inteira decorreu nas solidões do Himalaia, viajando a pé, de uma para outra caverna silenciosa. Durante algum tempo, mantive um pequeno achirão nos arredores de Hardwar, cercado de todos os lados por um bosque de altas árvores. Era um sítio de paz, escassamente visitado por viajantes, devido à ubiquidade das cobras. Suami Keshabananda esboçou um riso. Mais tarde, uma enchente do Ganges carregou tanto o Eremitério como as serpentes. Então, meus discípulos ajudaram-me a construir este achirão em Brindaba. Um dos membros de nossa comitiva perguntou ao Suami como se protegerá dos tigres do Himalaia. Keshabananda aqueceu com uma inclinação de cabeça, naquelas elevadas altitudes espirituais, os animais selvagens raramente molestam os siogues. Certa vez, na selva, encontrei-me face a face com um tigre. Bastou uma súbita exclamação minha, e o animal paralisou-se como se fora convertido em pedra. Novamente o Suami riu-se de suas reminiscências. Às vezes, eu abandonava a reclusão para visitar meu guru em Benares. Ele costumava gracejar comigo sobre minhas incessantes viagens pelas selvas himalaicas. Em certa ocasião, disse-me, você tem nos pés, a marca do andarilho. Ainda bem que o sagrado Himalaia apresente extensão bastante para o entreter. Muitas vezes, prosseguiu Keshabananda, Lairi Mahasai apareceu fisicamente diante de mim, tanto antes como depois de sua morte. Para ele, nenhum pico do Himalaia é inacessível. Duas horas depois, conduziu-nos a um pátio, para o jantar. Suspirei, em silencioso terror. Mais uma refeição de 15 pratos. Menos de um ano de hospitalidade indiana, e eu ganhará mais de 22 quilos. Entretanto, teria sido considerado o cúmulo da descortesia se eu recusasse qualquer dos pratos cuidadosamente preparados, nos intermináveis banquetes em minha honra. Na Índia, em nenhuma outra região, infelizmente, um suami bem acolchoado em sua gordura, é um espetáculo que não provém.